Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês mais uma compra de iPhone que eu fiz no Aliexpress e essa é uma loja diferente da outra que eu mostrei para vocês. Vou abrir aqui o pacote para a gente analisar esse iPhone se ele é de boa qualidade quanto da outra loja. Então vamos abrindo aqui. Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, também compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações que nós trazemos vídeos novos todos os dias de produtos de importação. E o link vai ficar na descrição para vocês, tá? Então o nome da loja eu vou deixar passando aqui do lado, também com o valor que eu paguei. E gente, assista até o final que eu vou falar para vocês o valor da taxa que eu paguei nesse produto aqui. Ele demorou 20 dias para chegar na minha casa. Olha como ele veio bem embalado. Muito bem embalado, gente. Agora vamos ver aqui Veio uma case, uma case de qualidade, não é aquela silicone fininho E a caixa, estilo original E veio com um lacrezinho, olha Esse aparelho, ele é usado, tá gente? É recondicionado Mas ele vem em boas condições Vamos testar aqui Para ver se essa loja Está aprovada pela gente, né? Então já estou gostando aqui Eu pedi outro SE 2020 De 28GB Na cor vermelha Red Tem vídeo também do que eu comprei aqui no Brasil Quem quiser assistir, eu vou deixar todos na descrição, tá? Para vocês De todos os modelos de iPhone que eu comprei aqui no Brasil E também importei Do AliExpress Vamos ver aqui se ele Vale a pena Se ele é bom Como o outro lá Do outro vídeo que eu mostrei para vocês Daquela loja Então a gente vai analisar essa loja E o iPhone Se ele tem Qualidade como o outro Se ele veio top mesmo Então aqui veio com Manual E a chave Esse modelo pega Dois chips Virtual E um físico Gente E eu comprei com a biometria Funcionando Pelo anúncio, né? E com os chips também Todos funcionando Então a gente vai testar aqui Veio o fone Com fio, né? Não é sem fio Veio o cabo E também a fonte Confesso que esse modelo Ele foi mais barato Nessa loja Do que na anterior E veio com a caixa original E aquela outra branca Era o modelo Mais barato Na época Olha só, gente Já com a película aplicada E ele veio Com a carcaça Impecável Não tem arranhões Nenhum Que lindo, gente Esse É o iPhone De melhor custo-benefício De 2020 Gente Câmera Preço Vale muito a pena Se você quer comprar um iPhone Não quer gastar muito Eu indico esse modelo Ele é maravilhoso Inclusive eu uso ele Para gravar os vídeos Então vamos abrir E ligar Nós vamos Testar aqui O touch Primeiras impressões Se vocês quiserem Mais outro vídeo Informando mais coisas Sobre ele É só comentar Olha, ele iniciou aqui Tudo aqui perfeito Aparentemente, né? Eu vou configurar ele Vou voltar Para mostrar Para vocês A biometria Está funcionando Mostrar Nível de bateria A saúde A tela também Se é uma tela original Que eu aprendi A fazer os testes Aparentemente Aparentemente Aqui Ele está Perfeito Muito perfeito E esse selo A gente tem que deixar ele Porque é a garantia Caso dê problema A gente manda um vídeo Informando Ao vendedor E esse selinho aqui É a garantia Se a gente retira ele A gente perde a garantia Da loja Eu vou deixar Passando na tela É o tempo de garantia Que a loja dá Desse modelo Agora eu vou configurar Está configurado Ele tem um iCloud Livre, certo? Gente Eu nunca compro Que iCloud Que não seja desbloqueado Agora eu vou mostrar Para vocês aqui O nível de bateria Ele viu 100% De bateria A saúde Agora vamos fazer O teste aqui Da tela A tela Tem esses três ícones Então ela é uma tela Boa, tá? A original Agora Vou mostrar Para vocês 128 GB De memória Tudo certo Também vou mostrar A biometria Também para vocês Perfeito Eu paguei 60 reais Apenas de taxa Gente Deixa o like Apenas de taxa